É a voz legal, vamo lá. Só que eu não tô fazendo mais intro não, cara. Tô indo meter no sarrafo. Ah, antigamente eu fazia, mas não. Então vamo lá. Vou pegar aqui. Cadê você? Vamos pegar a madeira aqui que eu tô fazendo arco também. Mas na Smith tem um monte de coisa, de... como é que chama? De... Crossbow? Ah, eu nem olhei lá. Qual que é o level dele? 70? 72. 72. Ele tá perto das ruínas ali, cara. Olha que beleza. Ah, daí ele não sai não, nem se ele quiser. Ele quer começar a correr, ele vai pra lá. O pessoal aí da tribo, eles tão no outro server lá, eles tão curtindo lá um pouco. Daqui a pouco eles tão por aí, a gente vai fazer uma zoeirinha aí. Vê se a gente faz umas coisas pra chamar atenção. Não, não sai daí não, Rex. Já tá pra deitar, já que ele tá querendo fugir. Deitar antes que eu dar um tiro dele. O bom é se você conseguir umas priming depois, né? Porque você tá com águia, né? Águia é mais fácil, né? Ah, não. Assim que ele cair, eu jogo atrás e tem um paracer aqui perto. Ah, show de bola. Porque aí a gente vai ter que dar uma na prime até a gente pegar uns escorpião pra deixar aí no jeito. Começar a dar... Aí o pessoal tá falando... Ah, metra areia aí não tem giga, como é que faz? Tem golem, cara. Tem golem, tem os dragão. Ah, aqui dá pra acertar a cauda dele. Olha a cauda dele certinha. O dragão dá pra gente pegar, porque é fácil, né? De chocar ele, é só colocar umas folgueiras em volta. Acho que ele tá bugadaço, ele não vai conseguir sair dali, não. Ih, vai escalar não, né? Ah, se ele escalar, é mentira, cara. Mas eu vou falar que o bicho já é mais do que violento. Ficar esperto só com dano, aquele tomou uns par de dano vindo aí. É, tem que ver. Mas a gente tá dando pouco de dano também. Pior que meu dano tá parrudo, hein? E eu só tô com a crossbow só. Na verdade, quando é a arma assim, acho que de arco e... Eu vou pôr, acho que é o dano básico da arma mesmo, né? É nem o mili seu. É, mas tinha vez que eu dava um mili alto pra caramba, dava... 60, 70... Mas agora tá dando 30, 35... É, depende do dano da arma aí... Se eu colocar uma flecha normal aqui, de dano, ela vai dar 100 e pouca. Ah, é o dano, né? Pra flecha de arco, alguma coisa, né? Como é que chama? Não, eu quero ver ele pular pela frente. Ah, ele vai pular, cara. Do jeito que ele tá ali, ele tá pulando. Se eu dar na cabeça também, o dano aumenta. Ah, entendeu. O topor aumenta não, é uma coisa que faz. Ah, mas o bagulho é louco, cara. Já tá complicado. Tá sangrando ou é uma impressão minha? Tá sangrando e não tá deitando, cara. Isso que eu tô achando incrível. A galera que tá assistindo o vídeo aí, galera, aquele likezinho maroto é aquele favorito, velho. Tamo aí. Tá ligado? Ô, louco, velho. Que que é isso? Tá louquinho pra pegar nós, cara. Nossa, ele tá sangrando demais, cara. E se ele não morrer? Vamos esperar um pouco. Tô por demora a cair. É, então. Eu tô com o quê? Eu já deu 45 flechas lá. Não, sim. Mais flechas, né? É, eu dei umas 36 já. Nossa. Ah, deitou, deitou, deitou. Caiu. Beleza, cara. Tomara que não tenha nenhum zangão lá, porque aqui esse mapa é cheio de zangão, né? Mano, tá a praia aqui. Eu matei umas 20 aqui. Não sei se é a placa. Vou ficar de noite agora. Ah, é porque você vai ficar de noite? Você vai pegar as prime então, né? Acho que tá. Tô pegando aqui já. Ah, show. Ô, galera. E lembrando aí que o Junior Moreto, ele veio pra nossa tribo. Tá dando o apoio da tribo aí do Tio Metralha. E com certeza, cara, a tribo nossa aí tá bem reforçada. Tá uma galera boa, tá o pessoal da Caipora, tá a TNT, tá tudo reunido aqui, mano. Não tem essa não. Tá todo mundo junto aqui. E a gente tá aqui tentando sobreviver nesse mapa. Ó, tem um cacto pra caramba aqui. Eu vou pegar tudo aqui, cara. Acho que 30 dá, não dá? Prime? 30 Prime, eu acho que dá. Aí você já pega aqui, já... Cadê? Já chegou? Vou jogar aqui. Deixa eu tirar esse tapejador aqui de perto. Ah, já fica mais fácil. Não dá tempo de estragar, não. Deixa eu ver. Ah, 72, cara. Macho, level... É, macho, show de bola. Será que vai tomar rápido? Porque level 72, né? A fome dele caiu bem. É, vou colocar umas Prime aí, deixar umas carne também, vamos ver. Eu acho que 10, 15 Prime já... Deixa eu ver, a fome dele caiu bem. Demorado ele... Demorado ele comer. Tem que ficar atento aqui, galera. Tem que ficar atento aqui, galera. Porque aqui esse mapa aqui é bem hostil. O pessoal tava falando que o mapa é difícil. O mapa não é difícil. O mapa é impossível. Olha lá, comeu. Ixi, já vai tomar. Já judei um transferal já. Aí sim, olha lá. Ela já comeu mais uma. Já tá na metade, né? Já, já tá na metade, já. Show de bola, galera. Olha, amanheceu rápido. Só que o problema é esse, né? Amanhecer rápido e o calor que vem, né? Eu queria perguntar pro pessoal que tá entrando no server. Se eles querem que mantenha a noite com menos tempo. A noite com mais tempo. Como é que é? E o dia passa mais rápido. Vocês que decidem aí, galera. Deixa eu diminuir agora. É, eu... Eu acho que pra esse mapa aqui, eu acho que a noite tem que ser um pouco mais demorada. Que fica mais fresco a noite, né? É, a noite ela é bem mais fresca, cara. Nossa, a noite falar pra você. Aqui é bem complicado. Ixi, já estragou a Prime. Estragou todas as Prime. Agora só tá na... Na carne normal mesmo. Deixa eu pôr mais, hein? Deixa eu ver aqui. Caramba, estragou rápido essa Prime, hein? Deixa eu tirar esse... Narcótico. Não vai ter necessidade de tanto narcótico assim. O dragão cresce rápido, sim. Tá estragando tudo? Como assim? Eu acho que é um tempo, né? Eu acho que é um tempo, né? Ah, mas já passou mais da metade, a gente já tá mais tranquilo também, né? Estragou o uso da água também, estranho. Tá rápido pra estragar. Pra estragar a carne, né? Só que eu acho que é por causa do calor, não é nem o que tem aqui, né? É, não pode ser alguma coisa diferente do server também. É, porque normalmente o que acontece? O que acontece na vida real? Na vida real, muito quente, estraga mais rápido as coisas, né? Tipo carne, essas coisas. Então acho que eles tentaram trazer a realidade aqui pro server, não sei, pode ser que seja. Deixa eu ver se eu acho algum bagulho aqui de... Como é que chama aquele negocinho, aquelas caixinhas, aqueles baús lá? Do... Que fala da história do jogo? Nas ruínas? É, tem uns negócios aqui. Vou matar o para-sério aqui, vamos ver se dá. Ô moleque, tô tomando um... Um rex e você já quer tomar um tragão, olha lá, a briga dos moleques lá. Pô, e o server caiu só uma vez hoje, hein? Esse daqui eu acho que é um pouco mais leve, não sei. É, eu acho que deve ser por causa do sistema do jogo. Por isso que eu quero que a galera lote o server aí pra gente. Eu quero que lote no talo mesmo, igual tava o outro. Ah, minha metade, nem todo mundo tem a DLC. Cara, a DLC tá barata, tá 39 reais, cara. 39 reais você compra rapidinho, vem pra cá jogar com a gente. Ah, o server não vai ter a buzzer, essas coisas. Vai ser um server tranquilo, sem zoeira. Ah, a única coisa que eu posso fazer aqui é dar wipe nos dinos. Porque, infelizmente, tem vezes que dá uns lag violentos. Mas até agora eu não tive lag, não. Você notou algum, né, Moreto? Não, até agora eu também não tive nada, não. Nada, nenhum. Apesar de ter bastante respawn de dinos iguais aqui, ó. Mas até agora nada, não. É, eu tô pegando, já aproveitando, pegando a serva de cacto que a gente vai precisar depois pra tá revestindo a base lá do saguão. Galera, e fora que o pessoal já tá fazendo algumas coisas aqui quando eu tô off, eles vão fazendo, vão mexendo aqui. Então, quer dizer, a base, ó, possa ser que um dia eu chegue aqui e a base já esteja pronta. Né, que o pessoal tá afim de trabalhar, cara. Vamos pegar aqui essa serva aqui. Show. É, as prime tá com metade do tempo do outro servidor. Tá, tá mais rápido, né. É, a hora que você pega da águia tá com dois minutos. A hora que você põe no seu inventário, 19 segundos, a hora que você põe de novo no rack, cai pra um minuto. Mais uma que ele comer, já doma. Olha lá, um minuto, em um minuto ela já doma, já. Eu vou sair de perto pra seguir você, fica mais fácil. Os caras já feitas paraquedas, já. Já? Tá. Tem paraquedas na rack aqui, já. Aí, domou. Aí. Show de bola, galera. Olha lá, o Rex tá seguindo quem? Tá seguindo você. Ah, então beleza. Então vou voltar pra base lá, pra gente já dar um término lá. E mostrar pra galera como que tá ficando, né, a evolução da base. E o gráfico, galera, deu uma pulida bem da hora no jogo depois de tudo que ocorreu. Ficou bem pulido, bem melhor. E não sei como é que vai ser, cara. O que que vai acontecer? Uhum. O nome do Rex vai dar ou vai falar pro pessoal escrever nos comentários aí? Não. O nome aí é... A gente nem coloca nome, né? Mas se a galera quiser um nome aí de um inscrito, eu tô ponhando os nomes dos inscritos aí nos animais. Se o cara achar que é um Rex, o cara fala assim, não, eu pareço um Rex boladão. Então fala seu nome aí e quem sabe a gente já coloca aqui. E eu vou ver se eu já liberar a cela dele pra fazer, pra já farmar carne, pra encher os coxos já, as coisas. Pra não ficar faltando nada, entendeu? Deixa eu ver aqui. Esse bicho tá com speed, monstrem. Você tá doido? É. Rex, vamos ver aqui. A cela do Rex faz na Smith, né? É. Se eu tentasse estacionar ele bonitinho aqui, não ia conseguir. É. Ele encostou certinho lá. Sem cela. Ah, aí sim. Vamos lá, eu vou pegar a cela, ver se eu faço a cela já. E o gráfico cada vez mais tá me impressionando, Junior. Não sei se você notou, pelo menos eu notei, cara, que tá bem mais bonito o gráfico. Tá cada vez melhor, né? Vamos ver até o lançamento, vocês vão melhorar mais ainda, né? É, deixa eu ver a cela do Rex. Preciso de fibra e couro. 200 fibra e... 380 couro. Tem couro aí na águia? Acabei de colocar 150 fibra aí dentro. Vê se vai faltar ainda. Deixa eu ver se tem águia. Tem um lugar aqui, tem fibra que eu tinha guardado aqui. Na águia tem couro. Ah, coloca aí dentro. Ah, tem fibra aqui. Beleza. Deixa eu dar um transferial aqui pra mim ficar vazio aqui que eu tô lotado de porcariado. Ah, já dá pra fazer. Ah, já dá pra fazer. Dá pra fazer duas, ó. Fazer duas. Deixa eu deixar uma reserva. É, já vou deixar um jeito aqui. Vou deixar essas coisas aqui. Vou deixar aqui. Beleza. Vamos lá. Deixa eu dar um rolezinho com ele aí já pra formar uma carnizinha. Eu roupei pra caramba só. Estou bombando o bichão, hein. Deixa eu ver aqui. Deixa eu upar. Vou upar meu dano. Peso não precisa de vida. Já era. Estamos com 14 pessoas e o ping tá... Tá... 42 pra mim. Pra mim, deixa eu ver. É a mesma coisa assim. Acho que o... Depende um pouco da internet da pessoa também. É, também, né. Eu não sei como é que funciona. Se é porque agora o servidor tá melhorzinho. Que é por causa do DLC, é mais leve. Aí sim. É que aqui também não tem bronto, né. É, não tem... Isso. Também tem essa. Não tem bronto. Não tem bicho grande aí pra ficar dando problema, dor de cabeça, né. É. Deixa eu ver aqui. O único problema do servidor... É... Sem ser um X é o bronto. É, ou porque normalmente... Ele sempre... Ele sempre derruba o server, né. Deixa eu fechar aqui. Vamos ver se eu consigo farmar alguma coisa aqui com ele. Nossa, águia do terror. Aquela águia do terror. Ela entrou na base? Vê se ela entrou na base. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Não vai pra direita, pra esquerda, não. Tem um golem ali. Entende? Um golem vai ser muito bom, não. Cara, é... Nossa. Tem muito aquelas... Como é que fala? Titanoia. 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 Sei lá. Aqueles zangão aqui do chão. Então vai dar pra formar muita carne desse bicho, hein, cara. Meu Deus do céu, olha. E depois a gente vai ter que fazer coisa, como é que fala? É... Um repelente pra gente ver se a gente consegue tamar o... Aqueles louvadeus lá, né. Aqueles bagulho lá. É, bichinho é bom, hein. É, então. Parece que ele é um bom bicho com farm, né. Uma arma de guerra, tacar uma pike na mão dele. Caramba, velho. Tacar aqueles porretes lá. Coloca os porretes, mas é meio mundo, né. Eu não saio primário que eu tenho lá. Eu saio tomando bicho com ele, tacar o porrete na mão e sai batendo todo mundo. Dá pra tomar bicho que ele dá pro topor, né. É, caramba. O porrete ele dá o topor. Ele usa o bicho? O porrete ainda, velho. Dá pra equipar nele? Cara, olha o Rex, que coisa linda, velho. Foi o primeiro que eu vi, hein. Foi o primeiro que você viu. Você já foi dar um rolê e já viu ele. Deixa eu ver aqui, deixa eu... Tirar. Deixa eu achotar a águia pra repor a que a gente perdeu aí. Ah, é. Acabou perdendo a águia, galera, por causa da tempestade de areia. Acabou dando problema pra gente aí. Mas tamo aí. Deixa eu farmar a mongole aqui. Level 2, Level 3. De frutinha é fácil, a gente tem aquele bicho lá da água lá. A águia fica presa na boladeira? A águia... Eu acho que não, cara. Nessa boladeira comum de não. Não, acho que só na de metal. De metal é complicado fazer, tem que usar balista. É. Então, não sei. A galera deixa aí nos comentários aí, se puder ajudar a gente. Se realmente a boladeira faz algum efeito, a comum de pedra. Se quiser efeito, avisa a gente aí que a gente vai tá fazendo aí. E os urubuzinho, cara. Os urubuzinho porque sabendo que dá um trabalho do caramba quando eu junto um monte, hein. É, é igual o Limor Fodão do combo. O bichinho é chato. O Limor Fodão é pior ainda. Eu não sei se esse daí ele ataca o... O... A pessoa que tá em cima da montaria. Não se ataca o Dino. Ah, eu acho que ele deve atacar geral, né, meu? Ih, já tô pegando o sistema aqui. Galera, eu já vou levar pra... Pra base. O Rex. Tá dando uma finalizada do vídeo. Porque é o seguinte. O intuito do vídeo era tomar o Rex. Então, tamamos o Rex. Agora é só tentar esperar aí. Porque hoje, eu não sei. O Fernando falou que a hora que ele entrasse. E o Fernando... O Fernando já tá 1. Não era pra tá 1 já. O Zé Ruela. É, eu acho que ele tá no... No YouTube. Porque na hora que eu entrei eu vi que ele tava. Não sei se ele já saiu. Ah, tá. Depois eu tenho que chamar ele aí. Pra ver se a gente vai atrás de... 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 De dragão, entendeu? Depois nós vamos atrás. Ele tá no Netflix. Ah, é. Deve ser a esposa dele. Mas, galera. Aquele likezinho maroto. Aquele favorito. E a gente tá fazendo o que pode aí, galera. Tá fazendo com que o servidor seja chique. Olha lá. 15 pessoas. Logicamente que o outro servidor numa hora dessa tava com 30. Bem mais pessoas. Por quê? Normalmente o pessoal não tem a DLC. Só que a DLC tá sendo mais compensativa por causa de lag. Não tá tendo lag de jeito nenhum. O servidor caiu só uma vez hoje. Né. Caiu na hora que eu subi ele. Ele caiu e não caiu mais, cara. Então, quer dizer. Não é mais compensativo um servidor que não caia. Que não tenha problema. Que vocês não percam o bicho. Do que um servidor caindo direto, cara. Então eu acho melhor a gente ter um servidor aí que seja bom. Ô Rex. Onde é que você vai, cara? Calma, 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 calma. Nossa. Ele vai atacar geral. Aí. O bicho é nervoso, cara. Ele atacou o bicho aqui. Não quis nem saber, cara. Deixa eu ver. O bicho é parrudo. Então, aquele like favorito. Se inscreveu no canal de metal. Tamo junto. É nóis. É nóis. Tchau. Tchau.